Amiga, só as pontinhas, tá? Relaxa, amiga, eu só vou cortar um pouquinho. Pode deixar que eu vou cortar com bastante cuidado. Eu sei muito bem o que eu tô fazendo, tá, amiga? Amiga, toma muito cuidado, porque meu marido, nossa, é um xodó com meu cabelo. Relaxa, amiga, eu tô cortando do jeitinho que você pediu, só as pontinhas. Mônica, só as pontinhas mesmo, pelo amor de Deus. Pois, só as pontinhas, tá? Relaxa. Só as pontinhas, tá? Amiga, você tem certeza? Claro que sim. Ai, amiga, você sabe que eu confio em você, por isso que eu só venho aqui contar. Sim, eu sei, amiga, o seu cabelo é muito bonito. Todo mundo fala quando a gente sai, ai, que cabelo bonito que a sua amiga tem. Ninguém fala isso de mim, mas eu não me importo não, amiga, é normal. Pois é, Mônica, eu cuido demais do meu cabelo. E eu já te falei tudo que você tem que fazer pro seu cabelo crescer também. Não, amiga, não adianta tentar, não. O meu não vai ficar igual o seu. Ah, Mônica, mas eu já te dei várias dicas. Como você deixar ele bonito? Ai, você é ótima mesmo. Ai, eu acho que meu marido vai adorar tirar essas pontinhas secas, ele vai gostar demais. Ah, eu tenho certeza que seu marido vai adorar. Mônica, não esquece, é só as pontas, tá? Ah, amiga, tá bom, eu sei, ó, já até acabou. Olha aí, amiga, foi rápido, nem era tanto cabelo assim. Ai, amiga, muito obrigada, viu? Imagina. Obrigadão. Depois você me fala se gostou, viu? Ah, eu falo sim, mas eu tenho certeza que eu vou amar. Então tá bom, amiga, tchau. Sou tonta, estúpida. Agora sim, você vai ter o cabelo que merece. Curto, feio, todo picotado. Ela tá achando que é o quê? Que é melhor que eu? Ninguém nunca vai ser melhor que eu. Tô cansada de toda vez a gente sair e o povo... Ai, que cabelo lindo, é sua amiga, que não sei o quê. Mas agora, ó, tá aqui o cabelo todo picotado, otária. Ai, eu acho tão bom quando eu vou na Mônica, ela me trata tão bem, cuida tão bem do meu cabelo. Eu acho ela uma profissional maravilhosa. Ah, mas deixa eu ir, que eu tô cheia de coisa pra fazer. Dois mil reais? Não, bora fazer o seguinte, sua esposa tá aqui cortando o cabelo, eu vou mandar por ela, pode ser? Não, sim, sim, claro. Realmente é muito bonito o cabelo dela, com todo respeito. Não, ótimo então. É porque eu não tô podendo sair, aí vai dar certinho, eu já mando por ela. Não, combinado então, vou mandar por ela, quando você vê ela aí, você já recebe certinho, fechou? Então tá bom, tchau, tchau, até mais. Mônica! O que foi, amor? Aconteceu alguma coisa? Uai, amor, você não tava fazendo cabelo da sua amiga, não? Tava, amor, mas já acabou, ela até já foi embora. Uai, amor, mas já? Uai, foi rápido demais, hein? Tá, mas qual que é o seu interesse nisso? Amor, é porque eu tinha que mandar dois mil reais pro marido dela. Aí já aproveitava, o Niu te agradava, porque ela já tava aqui e ela levava. Amor, quando é assim, você tem que me comunicar antes, porque eu não sou adivinhada pra saber. Uai, amor, achei que ela ia demorar, porque sempre que ela vem aqui, vocês ficam conversando e botando as papoca em dia, uai. E aí hoje foi rápido demais, eu até estranhei, uai. Ah, mas que diferença que faz se vai demorar, se não vai, por que você não vai lá e entrega? Uai, amor, é porque eu não queria sair daqui, uai. É, amor, assim fica difícil de resolver as coisas, né? Tá bom, tá bom, eu vou lá entregar pra ele então. Então tá, amor, enquanto você vai lá, eu vou fazer alguma coisa pra gente comentar. Tá, tá bom. Oi, Leila. Oi, Mariana. Você tá bom, amor? Tudo bem, e você? Jóia. Tô vendo aqui, cortou o cabelo, tá diferente. Foi no salão, é? Pois é, você gostou? Eu pedi pra ela cortar só as pontinhas. Nossa, ficou bem diferente, moderno, despojado. Ai, eu gosto tanto de ir nela, ela corta do jeitinho que eu gosto, ela sabe o tamanho exato que eu gosto. A amiga e meu marido tem um ciúme desse cabelo, ele mal deixou eu tirar as pontinhas. Se eu cortar algum dia, ele até separa de mim, tá? Mas eu acho, acho, eu tenho certeza que ele vai adorar, porque ficou ótimo. Então tá, amiga, eu já vou, eu tô cheia de coisa pra fazer. Foi muito bom te ver. Tá bom, vem. Coitada, tá parecendo uma galinha da penada. Não, quem tem uma amiga dessa não precisa de inimigo, não. Hum, hum. Ai, uma hora dessa, minha amiguinha já deve ter dado conta que ela tá sem o cabelo. Ah, se eu não quiser mais minha amizade também, tô nem aí. O que importa pra mim é que ela não seja melhor do que eu, que ela não seja acima de mim. Ela tem que entender que o meu cabelo é mais bonito. Nenhum pode brilhar mais do que o meu. Mas agora ela pode ter certeza que a próxima vez que a gente sai juntas, o meu cabelo vai brilhar muito mais do que o dela. O meu vai ser o mais lindo. Ai, mas eu queria ser uma mosquinha pra ver como é que ela tá reagindo com isso. Ai, eu daria tudo. Ai, mas agora eu tô bem mais leve por saber que o meu cabelo é o mais bonito da cidade. Ai, coitada. Nossa, meu Deus do céu, essa mulher tem que trazer esse dinheiro logo. Precisando urgente. Amor, cheguei. O René te entregou os dois mil reais? Não, ninguém me entregou nada. Inclusive eu nem vi o René. Eu não tô acreditando nisso. Ele falou que ia te entregar o dinheiro porque ele não tava querendo sair de casa. Ah, se eu fosse você, iria procurar ele. Porque você sabe que ele é enrolado, né? Mas isso não é problema meu. Ei, ei, ei. Ué, o que aconteceu com esse seu cabelo mesmo? Ah, você gostou? Eu cortei especialmente pra você. Ué, eu não tô entendendo nada, mas cadê seu cabelo? Uai, amor, mas eu só cortei as pontas. Meu cabelo tá aqui. Não tô conseguindo acreditar nisso. Pelo amor de Deus, Leila. Olha seu cabelo. O que você fez com isso? Não tem mais nada de cabelo aqui, Leila. O quê? Cadê meu cabelo? Mas, amor, eu falei pra ela só as pontas. Eu falei o tanto que você tem ciúme do meu cabelo. Não, me fala. Quem cortou seu cabelo? Foi uma amiga minha, amor. Eu falei pra ela cortar só as pontas. Ela sabe o tanto que você tem ciúme do meu cabelo. Ai, meu Deus do céu. Eu não sempre te falei pra você nem mexer nas pontas desse cabelo, que seu cabelo lindo é grande. Amor, eu sei, mas eu só queria só tirar umas pontinhas, só inovar. Eu só queria que você ficasse feliz. Mas ela estragou meu cabelo. É, realmente, né? Você conseguiu a mudança, você conseguiu. Mas pra pior, né, Leila? Amor, mas eu não tive culpa. Eu só queria que ela tirasse as pontinhas do meu cabelo. Eu confiei nela. Ela é minha amiga. Nossa, Leila, você tá boa de amizade mesmo, né? Como é que você consegue fazer um trem desse? Você estragou seu cabelo, era tão lindo. Quem não tá acreditando sou eu, amor. Eu queria fazer uma surpresa pra você, mas eu que fui surpreendida. Mas isso não vai ficar assim, amor. Eu vou atrás dela e ela vai me pagar. Pois ela vai ter que pagar mesmo, porque seu cabelo até crescer vai demorar uma eternidade. Olha, eu vou dar um jeito. Eu vou tirar a satisfação com ela agora. Agora esse cabelo vai demorar uma eternidade pra crescer, né? Ele vai sobrar pra quem? Pra mim, né? Que eu tenho que gastar com tratamento, com creme, com tudo isso. Ah, meu Deus do céu, eu não acredito nisso. Olá, Yane. O que foi, Reni? Eu tô precisando de um favor muito grande seu. Você consegue me ajudar levando dinheiro pro Natan? Não, eu tô cheio de coisa pra fazer. Não dá pra levar nada pra ninguém, não. Por favor, Laiane, que eu te pedi nada. É rapidão. Não, vem com essa, não. Tô cheio de coisa pra fazer. Ô, Leila. O que que foi? Hein, Leila, que eu tô devendo seu marido. Você teria como levar o dinheiro pra ele? Olha só, Reni. O que que a sua esposa fez com o meu cabelo? Ela acabou com o meu cabelo. O quê? Como assim? Ah, eu percebi mesmo que tava diferente, mas nem quis comentar nada. Olha como ela deixou o meu cabelo. Ela acabou com o meu cabelo. Ah, só pode estar mentindo. Minha esposa nunca que faria um trem desse. Olha pra minha cara se eu tô mentindo. Eu era muito feliz antes de passar perto da casa de vocês. Inventei de ir lá e tudo desmoronou. Calma, dona Lília. Mas a senhora tem certeza que foi a Mônica mesmo? É claro que foi ela, aquela invejosa. Eu não tô louca. Nossa, dona Lília, eu tô decepcionado. Não sei como que ela teve condição de fazer um trem desse cabelo da senhora. Mas não se preocupe. Eu vou resolver isso com ela. E é agora. Oi, Mãe Ara. O que eu posso te ajudar? Olha, Mônica, eu acabei de encontrar a Lília ali e eu vi o corte que você fez da sua amiga. Nossa, Mônica, de verdade. Que corte feio que você fez, hein? Olha, Mãe Ara, eu avisei ela. Eu falei assim, mulher não corta não, que não vai valorizar nada seu rosto. Mas eu não quis. Eu ainda insisti, mulher não corta, mas eu como sou uma boa profissional, né? Eu fui lá e cortei pra fazer os gostos dela. Mas, Mônica, o cabelo dela ficou muito acabado. Pois é, olha, se já era feio antes, imagina agora. Mas, enfim, não sei como é que ela vive arrotando falando que o marido dela morde em cima daquele cabelo agora, coitada. Ah, pois é, mas eu vim agora comentar com você porque eu ia cortar o cabelo com você. Mas agora, tô com receio, né? Mãe Ara, para de bobeira. Eu fiz daquele jeito foi porque ela pediu aquela coisa feia. Mas, não sei, eu vou fazer uma obra de arte, não se preocupa. Eu sou uma profissional e eu tenho que fazer o que o meu cliente gosta, né? Então, eu deixo as pessoas felizes. Hum, toma cuidado, viu, Mônica? Porque esse cabelo dela aí pode estar queimando o seu filme, viu? Bichinha abusada. Essa daí vai ser a próxima que vai ficar o cabelo todo picotado. Ô, Natan! E aí, o que foi? Ô, eu vim trazer o seu dinheiro, cara. Ó, meu filho, eu não quero nada de você, não, tá? Ó, aí, Natan, o que eu fiz pra você, ué? Por que você tá falando desse jeito comigo? Ó, você não se faz de benção, não, porque você sabe que a sua esposa acabou com o cabelo da minha mulher. Cara, fiquei sabendo disso, sim. E, inclusive, quero te pedir desculpa porque... Não sei o que é que deu na Mônica pra ela fazer um trem desse. É, Natan, e eu encontrei com ela mesmo na rua ali. Cara, ficou horrível, viu? Ó, de você e da sua esposa eu não quero saber mais de nada. Só faz o seguinte. Transfere o dinheiro pra mim e conversa em cerrada, tá bom? Mas, Natan, nós somos amigos, cara. Não faz o trem desse, não, hein? Pô, irmão, não existe mais amizade entre nós aqui, não, né? Pra mim, já tô cansado desse assunto, tá encerrado, tá bom? Nossa, eu vou ter uma conversa muito séria com a Mônica. Por causa dela, acabei de perder um amigo. Leila, o que que você tá fazendo aqui? Você ainda tem coragem de perguntar o que que eu tô fazendo aqui? Olha só o que que você fez com o meu cabelo, sua invejosa! Ah, eu só fiz uns cortes nas pontas, o que que tem? Mônica, eu confiava em você, eu te chamava de amiga. Ai, Leila, tá bom, olha, eu vou te explicar. Acontece que toda vez que a gente saía, todo mundo só elogiava o seu cabelo e eu ficava chateada, porque ninguém falava nada do mesmo. Mônica, mas que culpa que eu tenho disso pra você estragar meu cabelo desse jeito? Olha, Leila, eu sei que eu errei, eu sei que eu tô errada. Eu posso fazer alguns cronogramas pra ele crescer mais rápido, eu me arrependi, sabe? Mas a única coisa que eu posso fazer agora é te pedir perdão. É impossível eu te perdoar. Olha o que que você fez comigo, meu cabelo vai demorar uma vida pra crescer. Mônica, ela era sua amiga, como é que você faz um negócio desse no cabelo dela? Calma, gente, eu sei que eu errei, mas isso pode ser consertado. Olha, isso aí não tem conserto não, até minha amizade com o Natal você estragou, Mônica. Tudo isso por causa de inveja, sua recalcada. Não, olha, calma, Leila, calma, olha, por favor, me perdoa. E olha, nunca mais me procura, eu não quero saber de você. Mônica, se você tem coragem de fazer isso com a pessoa que era sua amiga, imagina o que você não deve fazer comigo. Eu vou embora daqui, tchau. Ah, não, Renan, não, volta aqui, não faz isso comigo. Eu não tô acreditando, eu tô sozinha agora.